O que teria que ser feito para melhorar ou talvez resgatar essa condição saudável do bairro que tinha antigamente? O que teria que ser feito? Ah, não tem muito que ser feito, não. Você acha que não tem que sair das pessoas? Eu acho que, na minha opinião, é o que eu te falei aquele dia. O que estraga. Não que eu estou falando mal do presidente do governo. É o presidente. Porque se ele liberar a droga, não tem isso aí. Você acha que é a legalização das drogas? É, ué, se liberar, porque, por exemplo, tem pessoas aí passando fonte para comprar uma pedra. Eles pagam 10 reais, uma coisinha desse tamanho. Entendeu? Como que é? Libera. Mas não vai, acha até por 10 centavos. Não vai, é o traficante que vai querer estragar o bairro. Ele não vai perder tempo. Entendeu? Então, os traficantes estão enriquecendo nas costas, nos coitadinhos. Eu vivi na cidade no tempo da desordem. Vivi no meio da gente minha no tempo da revolta. Comi minha comida no meio da batalha. Amei, sem ter cuidado. Olhei tudo o que via sem tempo de bem ver. Assim passei o tempo que me deram para viver. A voz da minha gente se levantou. E a minha voz junto com a dela. Tenho certeza que os donos da terra ficariam mais contentes se não vissem a minha voz. Minha voz não pode muito, mas gritar eu bem gritei. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Sem sol, sem sol tem dó. Sem sol, sem sol tem dó. Qual que é o seu nome? Sandra Aparecida Morelli. 2L. Sandra Aparecida Morelli. Morelli. 2L. Com 2Ls. Sandra, qual a sua idade? Idade. A minha idade? 47. 47. Há quanto tempo você mora na cidade de Moração? 42 anos. 42. Você não é de Guaracica? Não. Você é de que cidade? É, eu nasci em Olímpia. Ah, nasci em Olímpia. Isso. Que é um município aqui próximo de Guaracica. Deu com 5 anos. Sandra, há quantos anos você mora na Camargo? 40 anos. 40. Eu morei dois anos só lá pra cima, depois eu vi a vida de Guaracica. Só que eu moro faz 36 anos. Nesta casa. Quando nós falamos de Camargo, do barco, Camargo, se eu posso falar barco. A primeira, o primeiro nome que vem na sua cabeça, qual é? De uma pessoa. A primeira pessoa que eu conheci, que era mais assim, era a dona Sebastião. Dona Sebastião. É. Qual a sua ligação com a dona Sebastião? Claro. Sou Nora dela. Nora. Está casada com o filho dela. Com o senhor Sebastião. Sou Bí. Com o senhor Sebastião. Sim. Pela minhas pesquisas, a dona Sebastião, ela teve 15 filhos. O Bí, dentre eles, qual é o número? Primeiro, segundo, não sabe. Está no meio. Ah, ele é o mais velho do que o Zeca. E o mais novo dos outros filhos. É o terceiro mais novo. É o terceiro mais novo. Isso. E você é casada com o... Desculpa, já esqueci o nome dele. O Bí. Sim, mais o nome. Sebastião. Sim, o Sebastião. Você é casada com o senhor Sebastião há quanto tempo? 35 anos. 35 anos. Então, desde que foi casada com ele, vocês moram nessa casa. Sandra, como você vê o bairro Camarga hoje? Qual é a sua visão? Qual é a sua análise do bairro Camarga hoje? Como o bairro está hoje? Mudou para melhor ou para pior? Ah, é tão bom. De certo ponto, foi melhor do que aumentou, né? E outro ponto... A pior que aumentou os nomes. São os usuários de drogas. Antes não havia usuários de drogas. Não. Sandra, se eu te perguntar uma passagem feliz aqui na Camarga, qual você poderia me contar? Exemplo. Feliz como? O que você viveu, o que você presenciou. Alguma coisa boa que aconteceu aqui na Camarga? Que tenha relacionamento com a comunidade? Que tenha relação com o bairro? Te vê alguma coisa boa? Uma coisinha piloto. Ah, você fala de befitoria? Não, qualquer coisa. Pode ser befitoria, pode ser algo concreto, pode ser algo abstrato, pode ser qualquer coisa. A coisa que melhorou na Camarga foi a coisinha piloto, aquelas casinhas ali, né? A coisinha piloto foi um projeto que foi implantado aqui no bairro? Isso. E as casinhas? O portinho. As casinhas também. Que é um plano de urbanização ali na Rua de Cina? Isso, o Rua de Cina do Mauro Cabrinho. Foi uma melhora pro bairro, né? Foi uma melhora pro bairro. Tipo assim, o centro comunitário. E antes não havia isso? Não, antes havia o lado do centro. E agora vocês têm o meu nome dentro. Tem o meu aqui, tem a prazinha. E como chama o centro comunitário? Ah, eu tenho o centro comunitário, mas não tem nome. Sandra, a última pergunta agora. Como você vê o futuro da Camarga?